Nós fotógrafos temos o vício, o costume de dizer assim, caramba, esse lugar é incrível, como é que eu mostro isso tudo numa fotografia? E pessoal, é muito difícil. E aí entra a primeira dica que eu queria dar para vocês, evita, não precisa mostrar tudo numa fotografia só. Nesse caso aqui, ó, repara comigo, essa fotografia eu poderia dividir em partes. Então, ó, eu posso fazer uma fotografia só com as escadas, uma fotografia parecida com essa. Depois de fazer essa fotografia com as escadas, eu posso fazer uma fotografia só na luz. Sérgio, como assim não estou a conseguir acompanhar? Gente, estão a ver essa parede ali atrás? Essa parede ali atrás, ela é muito parecida com isso. Eu poderia, possivelmente, posicionar a pessoa lá numa luz assim e eu tinha uma luz muito parecida com essa, ó. É uma luz de fim de tarde. Estão a ver aqui atrás, ó? Essa região eu ia conseguir fazer algo muito semelhante a isso. Então, repara, uma possibilidade de fotografia, eu consigo explorar várias opções de fotos completamente diferentes.